Agora, eu e o Marcelo vamos propor um desafio a uma colega da TVE. É o desafio da pimenta. Por isso que a gente está com uma pimenta agora aqui, né? Bom, esse desafio, ele faz parte da campanha do Agasalho 2015. E como a pimenta, todo mundo sabe, ela esquenta, né? Isso mesmo. Esquenta bastante, dependendo da pimenta. Bom, e a gente quer saber da Maria Helena Ardui, que é do programa Cidadania, se ela pode comer uma pimenta, como é que a gente vai fazer agora, daqui a pouco, e também doar uma peça de roupa, como nós estamos aqui, uma peça de roupa. Exatamente. Bom, vamos tentar comer a pimenta, né? A preferência é por roupas infantis e cobertores. E você participar, para participar e doar uma roupa, como a gente vai fazer, com esse blusão e alívio com a sua manta, é só procurar um posto de doação na sua cidade.